Nós estamos vivendo uma escalada de autoritarismo em nosso país. O governo está preocupado em resolver a questão que acabou de ser julgada por STF da prisão em segunda instância. Joga sua energia nisso. O ministro da Defesa faz um projeto, encaminha um projeto, cujo objetivo é garantir que nas operações de GLO não haja investigação sobre eventuais assassinatos. Então, é o que nós estamos vendo, é o objetivo do governo de impor uma pauta extremamente nociva ao trabalhador e ao povo brasileiro, e ao mesmo tempo querer garantir a repressão aos movimentos sociais. E isso nós não podemos concordar. O governo tem que se preocupar com o emprego, que é isso que está faltando no Brasil hoje.